Fala lindonas, sejam bem-vindas a mais uma aula daqui da minha, da sua, da nossa plataforma do Mães em Forma. E hoje, gata, nós vamos fazer um treino para fritar, fritar literalmente a musculatura do tríceps. Show? Pegou a visão? Então se liga no material que nós vamos utilizar hoje. Uma cadeira, puff, sofá, o que você tiver aí na sua casa. Show? Quero um par de halter também e uma mini band. Gata, corre lá, já separa o seu material e vem treinar comigo. Bora descer o sarrafo. Preparadas? Vamos iniciar a aula? Simbora? Olha, ó. Desce lá embaixo. Desce a cabeça também, ok? Quatro. Três. Dois. Um. Excelente. Voltei, ó. Rodei lentamente o ombro. Traz. Traz. Isso. Mais uma. Vai para frente. Quatro. Três. Dois. Um. Excelente. Puxei aqui, ó. Braço reto. Ok? Palma da mão para baixo. Agora lentamente. Olha por cima do seu ombro. Congela. Quatro. Três. Dois. Um. Muito bom. Inverteu. O outro lado. Puxa aí, gata. Três. Dois. Boa, né? Por cima do ombro. Três. Dois. Um. Excelente. Muito bem, ó. Agora entrelaça seu dedo. Abre o peito. Isso. Congela, tá? Três. Dois. Um. Muito bom. Estabiliza o seu tronco, ó. Frente e trás. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Muito bem. Show de bola. Agora olha só. Apoia seu joelho no chão. Show. Mãos na altura do ombro. Vou crescer. Vou crescer a coluna. Vou voltar. Final bumbum. Olhar para frente, tá? Três. Dois. Um. Simbora. Vem. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Muito bem. Mantendo o braço retinho. Aproxima a escápula e afasta. Perceba que não tem movimento no cotovelo, tá vendo? Desce e sobe. Quero mais cinco. Vai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Mais uma. Isso. Passo o bracito para cá. Rodeio. Volta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais uma. Ótimo. Do outro lado. Três. Dois. Um. Vem. Oito. Sete. Capricha. Seis. Cinco. Quatro. Três. 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 Dois. Mais uma. Um. Ótimo, meninas. Estica o braço. Vai lá atrás. Três. Dois. Um. Muito bem. Volta devagar. Volta devagar. Retinho. Passa o outro braço por debaixo. E este braço aqui, você vai colocar ele lá na frente. Isso. Congela aí. Não mexe não. Três. Dois. Um. Muito bom. Volta devagar. Vou para o outro lado. Mesmo esquema. Fica aí. Quatro. Três. Dois. Um. Muito bem. Muito bem. Ótimo. Apoiei aqui. Desceu. Próximo do peito. Se você tiver uma flexibilidade boa. Se não, pode deslocar a mão um pouco mais na frente. Tá? Pesta no chão. E correr. Não tira o seu quadril do chão. Um erro muito comum é desgrudar a coxa e o quadril. Tá? Você não pode desgrudar. Você vai ficar aqui bonitinha. Próximo do chão. Três. Dois. Um. Muito bem. Desce. Sobe devagarzinho. E ir rolando. Vamos começar a nossa aula de hoje. Gata? Presta atenção. Três exercícios. Cada exercício com duração de 30 segundos. O primeiro deles é o flexão conjugado em dois movimentos. Tá? O primeiro movimento é o da flexão para a frente direta. Tá? Desce aproximando a escápula. Empurra. Quando você empurrar, gata, você vai levantar o seu bumbum. Tirar um braço. Encostar no joelho. Volta a mão. Então, estabiliza na prancha. Tira o outro. Volta. E logo em seguida, você desce, faz a flexão novamente e empurra. Tá? Beleza? Dois movimentos para a gente fornecer um pouquinho mais. Segundo exercício. De pé ao tercinho. Palma da mão voltada para a sua coxa. Vou subir aqui. Afastar. E subir. E afastar. Show! Terminado esse segundo. Palma da mão voltada para a sua coxa. Você vai, ó. Sobe. Perceba que o movimento é no cotovelo. Sem dancinha. Quero o abdômen ativado. Postura bem bonita. Tá? Cresce coluna. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. E logo em seguida, emendar o movimento do ombro. Tá? O movimento do ombro não passa da linha do ombro. E o movimento do cotovelo não deixa quebrar o punho. O punho não é quebrado. O punho é alinhado. Tá? Punho, mão, antebraço, tudo alinhado. E o cotovelo não desgruda da cintura. Você vai fazer aqui e vai descer. Show! Beleza? Cada exercício duração de 30 segundos. Beleza? Pronta? Preparada? Eu já tô. Já tô no esquema. Já tô preparadíssima. Então, ó, gata. Vou soltar o timer pra gente começar esse treino que está topíssimo. Show! Já vai pro chão. Vamos começar lá na flexão. Tá? 5 segundos pra iniciarmos. 4, 3, 2, 1. Desceu, velho. Desce. Encostal lá. E a linha reinicia. Vem. Muito bom. Força. Força. Desce. Vamos. 3, 2, 1. Puxou. Passa a mão do céu ao pé. Vem de pé. Vem de pé. 3, 2, 1. Vem. 1. E lado. Dá pra você colocar um sorriso aí pra mim? Dá. 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 Dá sim. Se esforça. Vem. Coluna de princesa. Contrai esse bumbum. Contrai esse abdômen. Manda ver. Isso aí. Vamos embora. Não deixa passar da linha do ombro. Respira. 3, 2, 1. Ótimo. Terceiro exercício desse bloco. Tá? Ativa aqui. 3, 2, 1. Vem. Sobe. Retinho. Retinho. Muito bom. Força. Primeira série desse primeiro bloco rolando. Eu quero você comigo as três séries. Não me deixa sozinha, não. Vamos lá. 4, 3, 2, 1. Excelente. Coloca o peso no chão. Vamos pro chão de novo. Tá? Prepare. 3, 2, 1. Se embora. Vai. Desce. Joelho. Joelho. Desce. Joelho. Isso. Força. Vamos lá. Capricha. 3, 2, 1. Ótimo. Passa a mão no seu noterno, mãe. Capricha aí. 4, 3, 2, 1. Vem. Isso aí. Vamos lá. Faça o que tem que ser feito. Independentemente de estar motivado ou não. Vamos. Capricha. Largo o aço. Coloca um sorrisão no rosto. E manda ver. Manda ver. Vem. 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 Bora, mamãe. Não joga a toalha, não. Sobe. 3, 2, 1. Excelente. Excelente. Se liga. Botou o dedo na cintura. Palma da mão pra baixo. Contraia esse abdômen, hein. 3, 2, 1. Vem. 1. Sobe. Não deixa passar do ombro. Nada de dancinha. Pra você não movimentar sua coluna, esse abdômen precisa estar preso. Precisa estar contraído. Isso aí. Vamos lá. Força. Largo o aço, mamãe. Largo o aço. 10 segundos. Aguenta. Aguenta. 3, 2, 1. Muito bom. 10 segundinhos. Só pra dar um refresquinho aí. Vai pro chão de novo. Flexão. 4, 3, 2, 1. Vai. 10. Vamos. Volta sempre uma prancha, tá? Desce. Faz força. Faz força. Vai. Quero você. Forte. Quer ter perna assalada? Precisa treinar o braço também. Aê. Afinal de contas, mamãe. É o seu braço que vai sustentar o peso que você segura. Pra treinar a perna. Tá? Vem. Ei. Taca-lhe o sorrisão. Taca-lhe o sorrisão. E desce a arma. Desce a arma. Vem. Hoje, amanhã e todo dia. Rumo. A nossa melhor versão. Então, taca-lhe o sorrisão no rosto. E manda ver. Manda ver. Caprichar. Vai. Vamos. Isso. Excelente. Mantenha o piquinho. Mantenha. Boa. Ó. Último exercício dessa última série. Tá? Três. Dois. Um. Olha essa postura, hein? Postura bonita. Nada de postura bagaçada. Vambora, 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 vambora. Sobe, sobe, sobe. Ei. Sobe. Quinze segundos. Quinze segundos. Aguenta. Aguenta. Sobe. Sobe. Três. Dois. Um. Excelente. Mamães, olha só. Fechamos o primeiro bloco. Vamos para o bloco dois. É. É. Sarraco puro. Tá? Se liga como que vai acontecer esse bloco dois. Vamos para o chão. Tá? Mas antes de eu deitar, vou mostrar pra você a posição correta da mão. O braço vai tá aqui. E o alter vai encostar, ó. No ombro oposto. Tá? Não é aquele que a gente faz assim. Pro mesmo lado do mesmo ombro, não. Agora eu quero, ó. Movimento contrário. Gostando no ombro oposto. Então o que que tu vai fazer? Tu vai deitar. Vai pegar o seu alter. Segurei aqui, ó. A palma da mão tá montada aqui pra coxa. Segura o cotovelo. Tá? Vai estabilizar o cotovelo até o ombro. Não vai mexer aqui. E vai trazer o alter no ombro oposto. Fiz aqui, lindamente. Troquei. Fui pro outro braço, pleníssima. Com um sorriso no rosto. Fechei aqui. Vou aqui. Bonitinha. Tá? Preso. Tudo preso. Nada de bonecão do posto. Tá? Aqui. Vou descer. Vou descer. Agora pega a visão. O quarto, tá? No caso, eu tinha que fazer direita e esquerda, né? Um, dois, séries. Na terceira, sério francês. O quarto, né? Desse bloquinho. É a flexão fechada. Eu quero você com o bracinho bem fechadinho. Agora, o seu cotovelo vai descer, ó. Rente a sua cintura. Percebe? O meu tá pra trás. Tá vendo? E vai empurrar novamente. Tá? Cuidado pra não deixar o bumbum aqui. Eu não quero bumbum manual. Prende tudo. Tudo preso. Tá? Joga a força toda no seu braço. Show! Vamos! Que a Tia já falou demais. Deitou. Já pega o seu halter pra gente descer o sarrafo, tá? Sem mais delongas. Bora lá. Cinco segundos pra começarmos. Então, já deita. Já pega o seu halter. O meu já tá postos. Preparei. Três, dois, um. Valendo! Pé. Desce. Desce. São trinta segundos. Não mexa do cotovelo pro ombro, tá? Só mexe do cotovelo pra mão. Só do cotovelo pra mão. Vamos embora. Desce. Desce. Capricha. Capricha. Muito bem. Três, dois, um. Excelente. Vamos trocar o lado. Mesmo exercício. Forma da mão voltada lá pra sua coxa. Três, dois, um. Muito bom. Desce. Vem. Isso. Hoje é pra fritar os bíceps. Musculozinho do tchau hoje vai sair gritando. Então vamos, mamãe. Vamos lá. Capricha. Desce, 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 desce. Ótimo. Bora. Capricha. Lá do laço aí. Vem. Empurra. 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 Três, dois, um. Muito bem. Ó. Peguei lá o pé. Junta o bracito lá em cima. Três, dois, um. Vem. Tá sorrindo? Tá comigo? Tá curtindo o momento? Isso aí. Bora, mamãe. Essa pausa é necessária pro seu dia. Alto. Cuidado. Vai, mamãe. Força. Braço moreno nunca mais. Adeus, facilite. Três, vamos lá. Desce. 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 Ótimo. Coloca o pezinho no chão. Vamos lá na flexão. Lembrando que o cotovelo, mamãe, é rente, tá? Rentinho. Três, dois, um. Desceu, velho. Empurra o chão. Empurra o chão. Ótimo. Isso. Desce braço fechado. Força. 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 Isso. Saindo desse daqui, já vou deitar. Força. Tá? Três, dois, um. Isso. Já deita. Tá? São dez segundos apenas para trocar o exercício. Interval curtinho. Três, dois, um. Vé. Desce. Desce. Capricha, mamãe. Faz o seu melhor. Isso aí. Vamos, 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 vamos. Show de bola. Desce. Desce. Respira. Isso. Empurra. Três, dois, um. Excelente. Troquei braço. Capricha. Três, dois, um. Desceu, velho. Isso. Diagonal. Vamos lá, mamães. Hoje, amanhã e todo dia, construindo a nossa nova. A nossa melhor versão. Estabiliza esse braço. Vai. Vai. Estica. 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 Manda ver. Manda ver. Manda ver. Manda ver. Isso. Bora, 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 bora. Três, dois, um. Joelho. Vamos. Bora lá. Dez segundos apenas só para trocar a posição, mamãe. Tá? Três, dois, um. Bora. Larguaço. Larguaço. Musculizinho do tchau não parece que está dando nó. Se está parecendo, esse é o objetivo. Tá? Só quando eu quero que você pare antes. Diminui a velocidade de execução, mas não pausa. Tá? Não pausa. Desce. Desce lá atrás da cabeça. Mantenha o abdômen contraído. Isso. Ótimo. Ó. Cotobelo rente a cintura. Tá? Prepare. Quatro. Três. Dois. Um. Desceu. Empurra. Isso. Bora lá. Força. Bora, mamãe. Desce. Para mim também está pesado. Então desce comigo. Não deixa sozinha, não. Desce. Dez segundos. Empurra. Cinco segundos. Três. Três. Dois. Um. Virei. Bora lá. Cinco segundos para trocar. Aê, aê. Três. Dois. Um. Venha. Venha, 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 venha. Desce. Diagonal. 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 Muito bom. Desce. Empurra. 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 Força na peruca. Vamos. Três. Dois. Um. Aê. Troca o braço, mamãe. Capricha aí. Três. Dois. Um. Isso. Vamos. Capricha. Desce. Desce. Boa. Vamos lá. Hoje, amanhã e todo dia estamos construindo a nossa nova, a nossa melhor versão, mamãe. Então, faça por você o que só você pode fazer. Tá? Vamos lá. Nada de desculpinha. Vamos viver no mundo adulto. Adulto assume a responsabilidade e controle. Aê. Vamos lá. Joelho no chão. Prepare. Quatro. Três. Dois. Um. Vem lá atrás. Força na peruca. Desce. Desce. Boa delícia. Vamos lá. Desce. Desce. Muito bom. Empurra. 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 Vamos, mamãe. Falta ainda. Aê. Falta flexão fechada. Tá? Então, vambora. Vambora. Quatro. Três. Dois. Um. Desce. Empurra. Desce. 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 Olha esse cotovelo rente ao corpo, tá? Empurra. Quinze segundos. Desce. Bora. Bora. Cinco segundos. Desce. Três. Dois. Um. Uh. Mamães. Bloco dois já foi. Fechamos com chave de ouro. Partimos agora para o último bloco. Então, pega a visão dos quatro exercícios que irão compor esse último bloco. Você vai pegar o seu haltero, tá? Antes de mais nada, joelho flexionado, abdômen travado, bonitão, tá? Palma da mão para trás. Presta atenção, ó. Estica e voltei. Volta até o ombro, para a gente valorizar bem a amplitude do movimento, tá? Não tem movimento no cotovelo, nem no punho. Estica lá atrás. Volta tudo. Estica lá atrás. Volta tudo. Fechou aqui, gata? Pega a visão. Vai sentar. Lentamente. Play cima. Dedos apontados para frente, tá? Se liga. Vou fazer aqui, ó. Vou descer. Tirei um pé. Descer. Tirei o outro pé. Tá? Tomando cuidado para o meu cotovelo não abrir. Eu quero o cotovelo o tempo inteiro para trás, para a gente pegar bem a musculatura do bríceps. Fechou? A troca é muito rápida. Então, você precisa de um pouquinho mais de agilidade. Vai pegar aqui, ó. Vai pegar aqui, ó. Sua faixinha. Vai vir para o chão. Presta atenção como que você vai colocar a faixa. Vai prender no pé. No pé. De baixo. E em cima. Show? Por quê? Vai deitar. Cadeirinha bonitinha. Mão atrás da cabeça. Vou cruzar. Centralizei. Cruzar. Roda mesmo o corpo. E estica o joelho oposto. Está vendo? Voltei. Show? Fechei. Tirei a mini band. Este exercício aqui é muito utilizado no pilates. E é ótimo para a postura. Você vai deitar. Aqui, ó. Testa apoiada. Movimento contralateral, ó. Traço direito. Desce. Traço esquerdo. Desce. Movimento contralateral, tá? Ao passo que você subir o braço direito, a perna esquerda eleva. Ao passo que sobe o braço esquerdo, a perna direita eleva. Show? Então, vamos lá? Ó. Já vou colocar o timer para regular. Tá? Para a gente voltar. Cinco segundos. Já pode ficar de pé. Tá? Quatro. Três. Dois. Vem. Estica. Bracinho reto. Capricha aí. Treinão, hein? Para fritar o tríceps. Vamos. Capricha. Sobe. Sobe. Seis segundos. Três. Dois. Um. Aê. Vem pro banco. Prepare. Quatro. Três. Dois. Vem. Desce. 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 Dez segundos. Vamos lá. Quatro. Três. Dois. Ou. Mini bend. Aposta de mamães. Deita já. A mini bend. Três. Dois. Um. Venha. Isso. Voltando contra a lateral. Traz. Essa perna lá embaixo. Vai. Capricha. Capricha. Vamos. Respira. Nunca faça os exercícios com a respiração presa, tá? Essa manobra não pode ser feita, tá? Chama-se manobra de valsalva. Isso pode te dar a sensação de esmaio, tontura, não é legal. Deitou. Vem. Contra lateral. Sobe. 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 Excelente. Vamos. Sobe. Terminando aqui. Já vamos de pé. Extensão de ombro. Qual é? Boa. Boa. Rapidão. Pé do seu alter. Quatro. Três. Dois. Um. Largo o aço. Vai. Vem. Não para. Quero esse abdômen travado. Travado. Vem. Quinze segundos. Se esforça, mamãe. Tá? Não se acostume. Saia da sua zona de conforto. Três. Dois. Um. Aí. Para fazer, tem que sair da zona de conforto. Tá? Prepara. Três. Dois. Um. Venha. Que isso. Trinta o trícips aí, mamãe. Vem. Vem. Desce e sobe. Desce e sobe. Boa. Capricha. Vem. Três. Dois. Um. Aê. Faixinha no pé. Prepare. Quatro. Três. Dois. Um. Vem. Isso, mamãe. Capricha. Respira. Não prenda a respiração. Se concentra. Se concentra. Durante toda a execução do movimento. Para fazer o exercício certo. Tá? Qualidade do movimento. Vamos lá. Força. Respira. Boa. Tirei o mini bend. Barriga para baixo. Gata. Vem. Três. Dois. Oito. Vem. Sobe. Sobe. Capricha. Vamos. Força. Força. Muito bom. Vamos. Força. Aê. De pé. Última série. Passa a mão no seu altar. Três. Dois. Ou. Vem. Vem. Lugares. Vem. Lugares. Vai. Vinte segundos. Dez segundos. Vai. Larga o aço. Vamos. Vamos. Três. Dois. Dois. Aê. Mergulho. Bora lá. Prepara para descer, tá? Três. Dois. Um. Vem. Isso. Vamos. Desce. Desce. Vamos. Vinte segundos. Capricha. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Desce. Vem lá. Vai lá embaixo. Cinco segundos. Três. Dois. Um. Aê. Boa. Mini bend. Passa lá no pé. Prepara. Três. Dois. Um. Vem lá. Isso. Capricha. Capricha. Desce a perna lá embaixo. Empurra. Empurra. Desce. Vamos. Não para. Vamos. Vamos. Não joga a toalha, não. Não joga a toalha. Três. Dois. Um. Excelente. Barriga para baixo. Virei. Prepara. Três. Dois. Um. Aê. Vem. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Sobe. 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 Capricha. Três. Dois. Um. Aê. Mamães. Muito bom. Terminamos mais um treinão. Ai. Como é que foi aí para tu? Tranquilão, né? Vamos alongar? Vamos alongar, meninas? Puxei. Três. Dois. Um. Afasta. Puxei. 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 Voltou. Gira a cabeça devagar. Um. Dois. Trocou. Um. 1, 2, ok, puxei aqui, ó, respira, vou forçar um pouquinho mais, tá, pisei, inclina o corpo para lateral, fica 4, 3, 2, 1, voltei, voltei, desceu, puxei aqui atrás, pisei, inclina, 3, 2, 1, voltei, desmonta, relaxa os braços, os dedos, abre bem o peito, e 3, 2, 1, ok, ó, pezinho aqui em cima do banco, desceu, trocou, puxou, aí, meninas, inspira, solta, inspira, solta, estica, aí, excelente mamães, esse foi o nosso treino de hoje, espero que você tenha curtido, que você tenha aproveitado essa pausa, esse tempo que é só seu, e não esqueça de assumir essa máxima para a sua vida, qual a máxima Suzana? hoje, hoje, amanhã e todos os dias, você está construindo a sua nova e a sua melhor versão, afinal de contas mamãe, você, você é a sua própria referência, e só você pode fazer por você aquilo que ninguém mais pode fazer, ou seja, cuidar da sua saúde, adotar um estilo de vida mais saudável, se amar e valorizar essa pausa, esse momento de autocuidado, para ter uma qualidade de vida adequada, adequada e mais saúde em seu dia a dia, beijo grande, fiquem com Deus e eu vejo vocês amanhã, amanhã e mais um treino da minha, da sua, da nossa plataforma do Mãe de Informa, tchau, tchau! E aí 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 E aí